EZÉQUIEL CAPÍTULO 38 Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Mezeque de Tubal, profetize contra ele e diga, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Mezeque de Tubal, farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer, com todas as suas tropas e Beth Togarma, do extremo norte com todas as suas tropas. Muitas nações com você, aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado às armas, em anos futuros você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações, nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidos das nações e agora todos eles vivem em segurança. Você e todas as suas tropas e as muitas nações com você subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo ajuntado de entre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você. Você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança. Será que você não vai reparar nisso? Você virá de seu lugar, do extremo norte. Você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo. Por meio de você, diante dos olhos deles. Assim diz o soberano Senhor. Acaso você não é aquele de quem falei, em dias passados, por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos, que eu traria você contra eles. É isto que acontecerá naquele dia, quando o Gog atacar Israel. Será despertado o meu furor. Palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época, haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra, temerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo. Os penhastos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me farei conhecido de muitas nações. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Filho do homem, profetize contra Gog e diga, assim diz o soberano Senhor. Eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Mezéque de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá. Você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras. E eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado. E as nações saberão que eu, Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem. É certo que acontecerá. Palavra do soberano Senhor. Este é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão. Os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante sete anos eles as utilizarão como combustível. Não precisarão a juntar lenha nos campos, nem cortá-la nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente, na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado vale de Amon Gog. Durante sete meses, a nação de Israel os estará sepultando, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará. E o dia em que o for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano Senhor. Depois dos sete meses serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. E assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, vincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros o sepultem no vale de Amon Gog. Também haverá ali uma cidade, a qual se dará o nome de Amonah, e assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor. Chame todo tipo de ave e todos os animais do campo. Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês. O grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de bazã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se, e beberão sangue até embriagar-se. A minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer, e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. As nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis, por isso escondi deles o meu rosto, e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram pela espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso assim diz o soberano Senhor, Agora trarei Jacó de volta do cativeiro, e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram, e de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações, e os tiver ajuntado de entre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles, à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar o único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano Senhor.